Amados, graça e paz. Estamos aqui no monte e eu deixo aqui o meu convite. Vem assistir comigo uma pequena mensagem que vai edificar o seu coração. Substituindo o arrependimento. Assista até o fim, deixe seu comentário, curte. Se não é inscrito no canal, escreve. E se já é inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos lá. Amados, a mensagem que eu tenho para você é esta. Atos 3, 19, diz a palavra o seguinte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Hoje pela manhã, a gente ouvindo, vendo tantos vídeos, tantas pregações, tantas meditações bacanas, está entendendo? Mas a gente escuta tanta coisa e a gente tem percebido nos últimos dias que eles estão tentando substituir o arrependimento por mais alguma coisa. Antigamente, na época de Adão e Eva, Adão tentou substituir o arrependimento por um esconderismo, foi esconder de Deus. Aí Deus descobriu ele, perguntou por quê, ele tentou substituir o arrependimento pela mulher que Deus tinha dado para ele, sempre julgando para outro. Está entendendo? Há uns tempos atrás, as pessoas estavam fazendo do mesmo jeito. As pessoas pecavam, eu já ouvi amigos falarem assim, eu estou pecando porque a minha mulher é assim, eu estou pecando porque eu sou fraco, cada dia inventando uma desculpa para o pecado e achando que vai ter alternativa. A única alternativa contra o pecado é o arrependimento. Portanto, eu digo que as pessoas não vão perder o céu ou ir para o inferno justamente por causa do pecado, mas por falta do arrependimento, porque o arrependimento anula o pecado. E Deus diz com toda propriedade, quando a gente arrepende, jamais me lembrarei dos teus pecados e de tuas iniquidades. Está entendendo? O nosso Deus não fica nos acusando de maneira nenhuma, mas quando nós não arrependemos automaticamente, nós não convertemos. O arrependimento traz para a presença de Deus. A falta de arrependimento tira da presença de Deus. O arrependimento aproxima de Deus, mas a falta dele, ele começa a caçar, esconderijo igual Adão começou a caçar. O arrependimento, assumimos as culpas. Sem o arrependimento, nós inventamos desculpas. Está entendendo? Com esses cabelos brancos na presença do Senhor, eu já vi tantas desculpas contra o pecado. Eu já ouvi homens, até chamados homens de Deus, dizendo, não, eu peco por causa da minha mulher. Está entendendo? Está igualzinho Adão. Outros, ah, eu peco porque a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Está entendendo? Eu mesmo uma vez saí da igreja, sabe por quê? Porque eu comecei a ver defeitos dos outros. E esqueci de olhar os meus. Quando eu fui perceber lá no ano de 96 e 97, eu estava chafurdado no mundo pior do que antes. E agora nos nossos dias, sabe qual está sendo a desculpa do momento? As pessoas estão pecando, fazendo qualquer coisa que Deus não permite fazer. E quando alguém corrige, ele simplesmente diz o seguinte, estou muito ferido, estou muito machucado, estou muito magoado. Pois eu digo para você com toda certeza, glorifique a Deus, que por enquanto você só está ferido e machucado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você não converter, se você não parar de pecar, se nós não parar de pecar, eu estou falando para mim, que sou pastor, estou falando para pastor, para pregador, para cantor, seja para quem for, para toda a igreja. Nós somos igreja, precisamos de ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Amados, aqui dentro está escrito que o salário do pecado é a morte, não é só a ferida, não. Está entendendo? Vamos rever algo dos bíblicos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. E quando estamos em pecado, estamos nas mãos do diabo, é tratado como o filho do diabo. E tem mais. E a Bíblia também diz que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Como é que queremos ter comunhão com Deus em pecado? Não é bíblico, não tem lógica. Está entendendo, amados? Como que vai vir os tempos do refrigério prometido lá em Atos 3, 19, que nós lemos lá? Quando é que vamos sarar as nossas feridas? Quando é que vamos resolver essas causas? Sabemos que as feridas que falamos são feridas da alma. Quando nós pecamos, nós machucamos a nossa alma. Nós estamos matando a nossa alma. Está entendendo? Não é só o corpo físico, não. Está entendendo? Estamos arruinando com as nossas almas. Então, que Deus venha falar mais ao seu coração. Amados, eu venho aqui agradecer por você que assistiu a nossa mensagem até o fim. E digo para você, se você precisar da nossa ajuda, precisar da nossa oração, deixe seu pedido de oração aí no comentário. Está beleza? Estamos orando pela sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós oramos e entregamos essa vida nas tuas mãos. E eu creio, Pai, na libertação desta pessoa. Eu creio no milagre desta pessoa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus.